Nossa, agora tá nevando Bacana Olha que lindo Show de bola, hein Deixa eu pôr esse capuz aqui Senão vai encher a cabeça de neve Show de bola Fechar bem aqui Não tá frio É que Só pra vocês dar uma olhada Olha a paisagem, que bonito Chique, né Cara, lá pra baixo fechou tudo mesmo Fechou legal Olha Chique, bacanizado Tamo aqui na frente Da escola americana Ali, ó Tá bem grossa a neve aqui Olha a altura disso Mais de metro Ui, quase que deixei cair Tô com a luva Muito lindo, hein Paisagem maravilhosa Falei, ô galera Um abraço pro pessoal que tá passando calor aí Chupa É nóis no frio Muito legal, hein Um abraço pra todo mundo aí Humildade sempre É, como eu vim parar pra cá Foi através dos vídeos no YouTube Tinha gente me observando Há mais de um ano aí Pra trabalhar pra cá E Agora vou começar uma nova carreira aqui Na Suíça Através dos vídeos Através de vocês Que A gente Tá conhecendo aqui Esse novo mundo aí Pra mim é tudo também Bastante novo Já tinha visto neve no Chile Mas aqui é bem diferente A paisagem é muito bacana Lugar muito Muito bacana Agradeço aí A comunidade Por tudo que O tempo que me acompanharam no YouTube No Facebook E Tamo junto Um abraço galera